Trinca britânica para o grande prêmio da Grã-Bretanha num quali que eu diria ser surpreendente, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putt, pois bem o vídeo deve estar até saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, vocês viram que eu não fiquei postando nas redes sociais porque eu tive um compromisso da minha filhadinha que foi dançar lá na escolinha dela e acabou que eu só fui chegar em casa depois que o quali acabou, eu fui acompanhando pelo celular, mas eu só cheguei em casa depois que o quali acabou, mas valeu a pena, foi a coisa mais linda do mundo dançando lá. E agora vamos falar de Fórmula 1 então, quero começar um pouco diferente hoje, quero começar já com um comparativo direto das melhores voltas de Russell e de Hamilton, para a gente ver justamente onde que o Russell conseguiu essa pole, em qual detalhe, como é que estão essas duas Mercedes para amanhã e eu vou fazer algumas considerações em relação às atualizações das equipes, então fica até o final do vídeo. Primeiro ponto você vê aí o mapinha da pista, você consegue ver que em azul está o Russell e em branco o Hamilton e já consegue ter uma noção onde cada um foi mais rápido, então você tem na verdade uma Mercedes que está até equilibrada com o Russell sendo mais rápido na maior parte e eu quero que você preste atenção nesse trecho aqui dos S, o trecho rápido da pista que é sempre muito divertido, porque aqui está o segredo do Russell ter aberto tanto para o Hamilton, ok? No finalzinho. E aí quando você olha mais para baixo, telemetria, velocidade, delta, você vê aqui a aceleração, frenagem, até mesmo o acionamento do DRS você vê algumas diferenças, então por exemplo, por mais que sejam carros idênticos, você tem o Russell que estava freando um pouquinho antes, ele conseguia tirar o pé antes, freava um pouquinho antes, só que em compensação, iniciava o processo de aceleração também um pouquinho antes, né? Cada piloto tem a sua estratégia e o Russell estava utilizando essa, inclusive no contorno aqui logo no início da volta o Russell estava com uma velocidade mais baixa que a do Hamilton, você vê que inclusive é o trecho em que o Hamilton consegue ficar mais rápido que o Russell naquelas primeiras curvas mais lentas do grande prêmio da Grã-Bretanha. Os dois ficam bem parelhos em seguida e vai sendo assim ao longo de toda a volta, você vê que eles estavam parelhos no delta, andando muito próximos, o Russell também mais uma vez nas curvas mais lentas tendo uma velocidade bem mais baixa que o Hamilton, então o Hamilton talvez passando com um pouco mais de confiança nessas curvas de baixa, só que quando chega nos S aqui é onde o Russell abre consideravelmente no final dos S, então depois da última perna do S quando você vai entrar para a zona de DRS, que inclusive o Russell aciona o DRS antes do Lewis Hamilton, você tem o gap que era ali ínfimo, pífio, coisa de menos de meio décimo, aí você já tem esse gap aumentando, chegando a casa de um décimo principalmente na curva de alta velocidade e depois na última curva ali, nas últimas duas curvas o gap até cai um pouquinho e na saída da curva o Russell consegue abrir bem, você vê aqui inclusive que o Russell em um determinado momento ele traciona melhor na saída da curva, ele consegue essa tração, ele desacelera antes e vai tracionando para fora da curva melhor que o Hamilton, o que justifica abrir quase dois décimos, abriu ali 171 para o Hamilton, quase dois décimos só no finalzinho da volta. Então esse final de volta é que foi crucial para o Russell nessa pole position, os dois estavam muito parelhos, parabéns ao George Russell que fez a pole em casa e olha que curioso nós temos Russell, Hamilton e Norris, justamente os britânicos dominando o top 3 para o grande prêmio de casa, é sempre bem legal ver esse tipo de curiosidade né, é o tipo de coisa fora da caixinha que acontece. Só que claro existe uma justificativa para o Verstappen não estar no top 3, nós sabemos que o ritmo dele nas simulações estava forte, é um piloto que espera-se sempre que ele brigue pela pole position e também eu falei nos últimos vídeos que com a atualização da Red Bull, que é uma atualização robusta para esse grande prêmio, pode ser que a Red Bull tenha uma dificuldade um pouco maior com o acerto do carro, seja para quali ou para a corrida. No quali tudo indicava que o Verstappen ia conseguir sim um bom quali, só que ele danificou o carro dele logo no início e isso influencia demais, claro, erro dele a gente não pode tirar do piloto a responsabilidade, mas ainda assim ele consegue ter um P4 com um assoalho que de acordo com o Verstappen estava com 100 pontos de déficit de aerodinâmica, o que é muita coisa, às vezes falam que 10, 15 pontos já dá uma diferença grande, nesse caso eram 100 pontos de diferença. No Q3 conforme eles iam mexendo no assoalho já não estava 100 pontos, mas ainda assim tinha um déficit e por isso o Verstappen com o carro danificado teve esse prejuízo aí no quali. Só que a outra Red Bull também não teve um bom quali, o Pérez saiu também sozinho da pista, ele danifica o carro dele, passando fora da pista também fica lá e com isso o seu Q1 também ele fica em 19º, um horroroso resultado para o Sérgio Pérez, que mais uma vez não pode dar à Red Bull aquilo que ela precisa, quando ela precisa dele ele não está lá, então isso também é um problemão para Red Bull que vai fazer uma corrida de recuperação com o Pérez, o Verstappen também vai ter que trocar o assoalho, só que a princípio não vai ser punido, já o Pérez pode ser que seja punido dependendo aí do que ele trocar, do que precisar trocar, ok? Então pode ser que venha a ser punido, vamos ver o que acontece com a Red Bull numa corrida que promete ser bem interessante, amanhã a gente tem que ver que o ritmo de corrida estava também bem parelho, então a nova atualização pode estar deixando ainda mais parelha as coisas, tanto a atualização de Mercedes, de McLaren, de Red Bull, as coisas podem estar mais parelhas, né? E você vê que a gente não está falando da Ferrari, porque a Ferrari mais uma vez sofrendo, mostrei para vocês ontem que eles estão com um problema de bouncing, principalmente em curvas de alta velocidade, o que é a característica de Silverstone, então você vê que há um problema seríssimo para a Ferrari aí, há quem diga que a Ferrari já até passou a ser meio de pelotão, né? O que é, assim, horroroso para uma equipe que começou o ano almejando encarar a Red Bull, então Ferrari realmente se deu muito mal nessa brincadeira aí. Quero passar com vocês aqui o top speed do qualifying, você vê que o Hulkenberg chegou na velocidade mais alta, enquanto as Alpines mais para baixo, é claro que a condição de pista influencia a configuração do carro, você tem isso, Silverstone com esse negócio de chove, para, chove, para, chove, para, a pista fica molhada, a pista até drenar demora, porque lá você está também o tempo nublado, você tem essas peculiaridades que influenciam diretamente nos resultados, nas performances. Já nos setores, aí olha só, Hulkenberg foi o melhor no primeiro setor, seguido de Stroll, Hamilton e Russell, o Verstappen nem no top 5 aparece, já no segundo setor você tem Russell, Norris, Verstappen e no terceiro setor Russell, Hamilton, Norris, Hulkenberg e Verstappen. Verstappen então não tendo o melhor setor em nenhum ponto, o que também chama atenção, você vê que ele estava com dificuldade do carro, ainda é um piloto que deve chegar para a vitória ou para brigar pela vitória amanhã, só que nós queremos ver corrida, eu quero ver disputa ali, se a gente tiver uma disputa Verstappen, Russell e Hamilton, Norris e Piastre, cara vai ser fantástico, vai ser fantástico, eu estou assim na expectativa de uma boa prova amanhã, tem grandes chances de chuva para amanhã também, então pode dar uma embaralhada né, a gente pode ter mais erros, pode ter safety car, pode ter muita coisa acontecendo aí, então a expectativa está lá no alto para uma prova da Grã-Bretanha, que se fosse com a configuração anterior, como eu citei em vídeo também, a Red Bull chegaria como franca favorita, mas com agora esses problemas e também um novo upgrade das principais equipes, as coisas podem mudar e a temporada 2024 vai ganhando contornos cada vez mais emocionantes e você que é fã de corrida, com certeza está gostando muito. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e claro, entra nos nossos parceiros, a Paddock BR com as melhores camisetas, cupom RessacF1 para você ter desconto e frete grátis e também Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!